Vivem, o melhor da vida é vivem, a paz é feliz e sorris, sempre com Jesus no coração. Vivem, o melhor da vida é vivem, a paz é feliz e sorris, sempre com Jesus no coração. Vivem, o melhor da vida é vivem, a paz é feliz e sorris, sempre com Jesus no coração.